Olá pessoal, eu sou Dulce Helena, sou cirurgiã dentista com especialidade em estomatologia. Eu estou passando por aqui para comunicá-los que por conta da quarentena, da reclusão que nós estamos passando por aproximadamente 60 dias, as dúvidas, as queixas, o medo em relação às doenças bucais estão cada vez mais frequentes. E nós, profissionais da saúde, temos hoje uma ferramenta muito importante que se chama teleconsulta ou telemedicina. E as doenças bucais, muitas vezes, podem ser dirimidas ou podem ser amenizadas através de uma consulta com um profissional. Eu estou fazendo algumas consultas online, seja por videochamadas, por videoconferência, onde eu posso tirar as dúvidas e tirar o medo de muitos de vocês. Este período de reclusão em casa faz com que muitos desenvolvam crises de ansiedade, de depressão, de medo. E o profissional, ele pode ajudá-los da melhor forma possível. Se você sente ardor, se você sente dor, se você está com uma gengiva sangrando, se você tem algumas feridas que não cicatrizam, e você está com receio de ir até o consultório do cirurgião dentista, se o dentista também está em quarentena, você pode e deve procurar um profissional especializado para te auxiliar. Além das doenças que podem existir por conta das infecções, principalmente pelo coronavírus, que desenvolve a Covid-19, passado esse período de quarentena, nós teremos muitos pacientes que desenvolverão a depressão. Crises de depressão são muito graves quando a gente não tem um profissional para nos dar aquele apoio e aquele acolhimento que o profissional pode te oferecer. Então, eu estou deixando meu número de telefone no meu perfil, para que vocês entrem em contato, que eu vou tentar auxiliá-los da melhor forma possível. Não hesitem, não tenham medo. Se não quiser mandar uma chamada, não quiserem deixar um recado, vocês podem deixar um áudio, que assim que possível eu retorno, para que a gente possa diminuir este período de muita dúvida, de muita ansiedade que todos nós estamos passando. Eu estou à disposição de todos, independente da região do Brasil, a gente pode conversar por uma videochamada e fazer com que os dias fiquem menos tristes e menos angustiados, tá bom? Muito obrigada, um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.